E aí galera, boa noite, beleza? Estamos aqui em Teresina, no Piauí Guardando aí pra descarregar E resolver os problemas da Notoposto Galera, hoje que eu tava vendo Esse vídeo aqui é mais pro pessoal do Youtube Hoje que eu tava olhando Alguns comentários sobre aquele vídeo que eu fiz Lá no posto Aparecidão, onde eu entrei lá E ele tava com uma má vontade Mexendo no celular Gente, eu já cansei de falar pra vocês Eu não sou um cara 100% perfeito Gente, eu tenho meus defeitos, eu sou ser humano Às vezes eu erro, sou explosivo Às vezes, a gente tá nervoso Todo mundo falou ali que faltou humildade Que eu humilhei o porteiro Não, eu falei na cara dele lá O que eu achei que era na hora Com certeza eu tô errado Mas eu sou humano, gente Pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa 100% certa, não Só que eu não faço edição dos meus vídeos Já cansei de falar pra vocês Eu falo do jeito que eu sou Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá nervoso Eu peço desculpa aí a todo mundo que achou que Eu fui arrogante e reconheço o meu erro Talvez de eu ter sido Só que na hora, às vezes, dá raiva Quando você vê a pessoa atendendo você com a má vontade Com o jeito que ele tinha telefone, tinha ramal ali Podia ter ligado Mas tá certo se ele não é obrigação dele Tudo bem Só que eu não sou perfeito, gente Eu sou uma pessoa, um ser humano Com todos os defeitos Porque quando você vê um vídeo E a pessoa só vê os erros Só critica o que você faz de errado Então, às vezes, olha pra você Quantos erros você também já cometeu na vida Quantos? Então, eu sou um ser humano comum, gente Eu tô sujeito a qualquer tipo de erro Não é todo dia que eu tô De bom humor Que eu tô bonzinho Tem a hora que eu faço as coisas sem pensar direito Depois eu me arrependo Peço desculpa Sei lá o quê Pode ter sido que no vídeo lá Eu tenha sido um pouco arrogante com o cara Mas a intenção não era essa, não Mas é que, pô Gente, pelo amor de Deus Eu sou humano Eu tenho meus erros Eu não sou perfeito Eu não sou uma pessoa que Trata todo mundo assim Eu esquento Eu me estouro Às vezes Eu só tenho nervos Eu tenho coração Eu sou normal Como qualquer pessoa Às vezes a gente erra Fala a coisa que não deve É arrogante É... Eu tenho todos os defeitos Como qualquer ser humano Eu não posso fazer uma... Uma coisa Mostrar uma coisa Que eu não sou Mostrar vídeo 100% perfeitinho Tudo arrumadinho Bom dia, minha senhora Bom dia, meu senhor Ah, mas eu desculpa Queridinho Não sou assim Eu sou uma pessoa normal Eu cometo erros Como todo mundo Só estou fazendo esse vídeo Para pedir desculpa Para os amigos ali Que se sentiram É... Que eu estava arrogante Que eu estava humilhando O cara Não, a ideia não é essa Só que é erro Foi erro meu É erro Eu sou humano Eu vivo errando Eu não sou uma pessoa Que trata todo mundo 100% bem O tempo todo da vida Ou se fosse assim Eu virava santo, gente Eu virava santo Eu não sou santo Eu sou um ser humano Eu sou um caminhoneiro Eu sou normal Às vezes você está nervoso Está cansado Ah, mas não pode descarregar Não, não estou descarregando Só que eu sou assim Eu não faço edição do meu vídeo Eu sou uma pessoa Que trata as pessoas normal Como todo mundo Às vezes você vai Num mercado Numa vila Num caixa Que você é maltratado Ou que não te dão atenção Você está com os nervos Afor da pele Você fala As coisas que não deve falar O único problema É que você vê isso No vídeo E é fácil Achar um erro Nos outros, né Então Mas eu não sou perfeito Não, gente Eu canso de falar isso Em vários vídeos Eu sou uma pessoa normal Quanto todo mundo Só eu não vou Fazer edição de vídeo Para poder Tipo assim Não, corrigir aquilo Porque não é Eu não posso Mascarar uma coisa Que eu não sou Eu sou humilde Até certo ponto Eu sou Trato todo mundo bem Só que dá Às vezes você está Não está 100% certo 100% bom Às vezes você está nervoso O cara fica Falando com deboche Não fala coisa com coisa Você se irrita Eu me irrito também, gente Eu sou uma pessoa normal Desculpa aí Mas olha A intenção não era essa Eu tenho milhares de amigos meus Que são porteiros Que cuidam e tudo Mas a intenção não foi Fazer humilhação Para o cara nenhuma Eu simplesmente Eu estava na hora errada Falando coisas que não era Para falar talvez Poderia ter guardado para mim Hoje que eu fui ver Os comentários nos vídeos Que eu reconheço De eu ter falado Que o cara era um peso morto Na firma E era mesmo Só que eu não devia ter falado Aquilo para ele Talvez Ele nem se importou Porque ele sabia Que não estava nem aí Eu não sabia Qual era a função dele ali Ele poderia ter verificado Teve vários comentários Você tinha que ter descido Ir lá e perguntar Eu estava trancando a entrada Não podia parar o caminhão ali Deixar o caminhão ali parado Com os outros caminhões E tudo lá atrás Para poder ir lá perguntar Lá dentro do escritório Eu achei que ele tinha que saber Como porteiro Deveria ter aquela informação lá Se eu poderia pernoitar ou não Desculpa, gente Desculpa Mas olha Eu não sou perfeito, não Não sou Eu procuro, às vezes A gente sempre está tentando Procurar ser o melhor Ser bom Às vezes É bom Essas críticas são boas Ajudam a gente A melhorar o comportamento da gente Ajudam a gente a melhorar A dignidade É o tratamento com as pessoas Eu sempre estou procurando Eu aprendo demais Para mim Então isso aí Para mim serve